Pessoal, nesse vídeo eu vou te falar qual a importância de você também treinar o Jiu-Jitsu sem Kimono. Então, vamos lá! Pessoal, nesse vídeo de hoje eu listei 3 pontos importantes para você começar a treinar o Jiu-Jitsu sem Kimono. O que é Jiu-Jitsu sem Kimono, pessoal? É uma modalidade do Jiu-Jitsu se você não usa o Kimono, logicamente. Vou botar até uma foto aqui, ó, e também alguns tags. Deu treinando sem Kimono, pra vocês verem. Pessoal, porque eu acho interessante você treinar sem Kimono também, entendeu? Tipo, tira um dia na semana, fala do seu professor, às vezes, tem na academia, tipo, tem a ordem de treino normal de pano, mas muitas vezes o professor bota duas vezes, uma vez na semana. Tipo, se você é na sexta-feira, né? Sem Kimono. Cara, primeiro ponto, a defesa pessoal. Querendo não, pessoal, tomada que você não precisa usar no Jiu-Jitsu na rua. Mas se você precisar usar, o Jiu-Jitsu no Gui, ele se assemelha muito às situações na rua. Porque na rua, ninguém vai estar no Kimono, entendeu? Lógico, você pode adaptar, mas na melhor das vezes o pessoal está com roupa normal, camisa short. Igual é no treino no Gui, entendeu? Sem Kimono. Então, o bom de você treinar isso, porque você assimila as pegadas, porque a pegada do Kimono, a pegada do sem Kimono, posso até fazer um vídeo depois explicando isso pra vocês. Deixa eu te comentar o que vocês querem. Mostra a diferença das pegadas do Kimono com o sem Kimono, certo? Porque as pegadas são diferentes, tipo no Kimono. Você pega no Kimono normal, no Nogi não. No Nogi você tem que fazer uma concha na nuca, entendeu? No braço, no caso. Você faz a pegada no pano, no sem Kimono você tem que fazer uma pegada de concha aqui no tríceps. Então, são coisas que mudam. Então, você treinando isso, você treinando no Nogi, você consegue assimilar e muitas vezes se precisar usando a rua, você vai saber como fazer as pegadas certas, a movimentação certa. Porque muitas das vezes, lógico, no pano também serve. Mas quando eu digo que o Jiu-Jitsu sem Kimono é melhor, por quê? Ele se assimila melhor, assemelha, melhor dizendo, a uma situação de rua. Por exemplo, quem vai estar usando de roupa, vai estar liso, muitas vezes não tem o Kimono para segurar. Então, quando você treinando no Nogi, você fica mais, como é que eu posso dizer, mais forte nesse aspecto, entendeu? Então, é muito importante. Então, vamos para o segundo ponto agora. Pessoal, o aumento da técnica. Cara, para você fazer uma passagem no Jiu-Jitsu sem Kimono, tem que ter um ponto de técnica também. Não tem como passar na loucura. No pano você pode segurar o cara, jogar de lado e passar. No sem Kimono não, muitas vezes você pega no pé, está suado, desliza. O cara também desliza e não deixa você passar. Então, você tem que ter uma técnica bem apurada. Porque realmente tem que travar, tem que chapar, tem que passar, entendeu? Tem que ser uma coisa, realmente tem que ter uma técnica de todo jeito, lógico, caso em caso. Mas na maioria das vezes tem que ter uma técnica afiada para conseguir passar, entendeu? Então, tem que passar, derrubar, alguma finalização. Porque assim, tipo, no Nogi, tipo, mata-leão, triângulo, pega muito cepado, muito justo quando encaixa. Mas até chegar lá é muito difícil, porque às vezes o cara está suado, escorrega, entendeu? Não tem como você pegar muitas vezes. E o cara está suado, dificulta. Então, você desliza, entendeu? Fica praticamente um sabão. Então, se você tiver uma técnica muito apurada, você não consegue encaixar as posições. Então, o Jiu-Jitsu Nogi, eu acho um ponto importante disso. Ele ajuda você até a afinar a sua técnica. Não que você não afine no Jiu-Jitsu de Kimono. Lógico, é um mundo, entendeu? Mas no Jiu-Jitsu Nogi, você realmente tem que ter uma técnica muito apurada para conseguir encaixar as posições. Porque precisa de um ajuste. Você não consegue encaixar de todo jeito. Então, muitas vezes, o bom de treinar o Jiu-Jitsu de Kimono é isso. Você aumenta o seu... Como é que posso dizer? Refina a sua técnica. Esse é o ajuste da sua técnica. Então, é muito importante você treinar. Tá bom? Então, vamos para o terceiro ponto. Pessoal, aumenta o seu condicionamento físico. Também, cara, com o Jiu-Jitsu, o treino Nogi, ele é muito puxado. Por quê? Porque muitas vezes, no Kimono, você pode fazer uma pegada, puxar, botar uma guarda fechada. Beleza, você descansa um pouco. Mas no Nogi, você pode até fazer isso também. Mas, tipo, ele é um treino, tipo, ele dá muito giro. Muito movimento. Só dar um treino, derrubar, dar um sprawl. Tenta passar, vai te empurrar, sai, levanta. Entendeu? Por não ter o atrito do Kimono que segura, fica um bem de bolado mesmo. Uma coisa fluida. Então, tem que ter... É quase lógico, né? Tipo, se ele fica mais corrido, o cara tem que ter... Corrido não, mas, tipo, fica mais agitado, movimentado. Você tem que ter um gás bom também. Senão, você vai conseguir acompanhar o ritmo. Então, o treino Nogi também é bom por causa disso. Ele vai te dar um condicionamento melhor. Te ajudar melhor, no caso, um condicionamento para teus treinos com o Kimono também. Entendeu? Muitas vezes, eu mesmo, pessoal. Eu vejo por mim. Quando eu treino, assim, tipo, boto um vez na semana, dois vezes na semana, eu sinto que minha técnica, minha força melhora quando eu boto o Kimono, justo com o Kimono. Porque eu acho que é a pura técnica. Você puja mais seu gás ali no Nogi, certo? Então, são três pontos que eu acho importantes, pessoal. Muita gente ainda tem um pouco de receio de treinar sem Kimono. Mas, cara, treino é muito bom, certo? Eu acho que ele, lógico, com o Kimono e sem Kimono são dois, apesar de ser o mesmo esporte, assim, teoria, eles são dois mundos diferentes, entendeu? Muita gente treina só o Kimono. Muita gente treina só o Nogi, mas treina de vez em quando o Kimono. Muitas vezes, o pessoal treina muito o Kimono e só de vez em quando o Nogi. Eu acho que importa treinar os dois, certo? Treino na sua academia, pô, não custa nada a você ir. Eu até fiz um vídeo com a melhor roupa, até serve pra iniciantes, mas tipo, com a melhor roupa pra você treinar o Nogi. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui no link em cima, certo? Pra vocês verem lá. Pra vocês forem treinar, vocês usarem a roupa certa. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer essas informações pra você. Pra não perder mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho. É muito importante, fortalece muito o canal. E também, me segue nas redes sociais, o Instagram, tá tudo aqui, o Facebook, certo? Tem coisa que eu posto lá, que eu posto aqui no meu dia a dia, ele é de treino. E alimentação, certo? Também, todos os patrocinadores que apareceram durante o vídeo aí, que patrocinam aqui no canal, me ajudam aqui no canal. Então, vamos lá, segue. Tá aqui na descrição o link do Instagram deles, seguem eles. Seguem eles, eles estão me ajudando muito. Se acham que eles me ajudam, tá bom? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Pôs! Tchau. 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 Tchau.